Bom dia, pessoal! Então, eu tô começando aqui o primeiro vlog pro canal. Na verdade, eu já havia gravado outro vlog antes, na viagem que eu fiz pra Guaralhara. Porém, aconteceu um problema com o celular e eu acabei perdendo as fotos. Então, gente, eu já tomei banho. Fui lavar o cabelo, aproveitei e já tomei logo um banho pra adiantar. E eu lavei um pouquinho de louça que tava ali na pia. Tomei café. E agora eu vou secar o meu cabelo. Agora ele tá limpinho, cheirosinho, porque eu não aguentava mais. Meu cabelo tava muito sujo. Bom, gente, eu já terminei de me arrumar. Agora eu vou lá, porque eu já estou super atrasada. E o pessoal já deve estar esperando. É isso aí. Quando eu chegar lá na igreja, eu vou mostrar um pouco mais pra vocês sobre o ensaio. Eu me arrumei rapidinho. Eu me arrumei rapidinho e foi essa roupa aqui que eu coloquei. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar bem pra vocês. É isso aí. Não passei nada de maquiagem, mas eu tô levando algumas coisas. Caso dê vontade, eu vou passar lá só pra encher a sobrancelha e passar um batom. É isso aí. Beijinho e até daqui a pouco. O canal. O canal não. No, no... Segue no Snapchat. Ah, tá gravando. Vai, gente. Peraí. Oi, gente. Oi. Oi. Oi, meninas. Oi, meninas. Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiane. Oi, Tatiana. O meu nome é Amanda. O meu nome é Sabrina. Estamos aqui para ir para o culto da UJDF, ensaio. Vem você também. É o último que saiu, está no congresso. Gente, se inscreve no canal da Mayane, porque é o canal dela. Mayane Almeida. Mayane Almeida. Se inscreve aí, hein, para ela ganhar muito canal, ficar rica. Muito, muito, cara. Porque ela ganha uns textos. Não, tipo... Ela fala isso. Ela fala, gente, se inscreve no canal da Mayane. Ela nem sabe o que é isso. Gente, patrocina a Mayane, porque ela passa muito bem maquiagem. Ela é muito boa, tá, gente. Ela mostra para as amigas também. Super dicas. Para quando ela receber, ela dá um pouquinho para a gente também. É, porque vai vir um monte. É, eu não vou mandar, não. Pera aí. Meninas, ela namora, mas se vocês quiserem fazer uma visita, ela tem uma visita. É, ela dá uma brincação, namora. É, ela tem uma brincação, namora. Olha, Amanda tem 19 anos, ela não precisa de... Gente, vamos lá. Então, vamos para se apresentar. Qual o seu nome? Oi, gente, eu sou a Amanda. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Oi, gente. Meu nome é Amanda. Quantos anos você tem? Oi, eu tenho 19 anos e estou disponível. Ai, você ficou privada. Estou brincando. E você está cursando qual faculdade? Odontologia. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo com a Amanda. Brincadeira. E ela está solteira, gente. Estou solteira. Oi, gente. Eu não vou usar cara de cansada. A gente vai no meu Facebook, Sabrina Oliveira, porque sou mais bonita. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Nossa! É, eu vou ter possuído. E qual o seu nome? Adelaine. Quantos anos você tem? Dê, porque você está com vergonha, gente. A Adelaine também tem um canal. O nome do canal dela é? Qual o nome do seu canal? Nossa Estante. Ai, eu não sabia. Eu vou te seguir lá de instante. Quantos anos você tem? É de instante. Não, está disponível. E eu estou disponível. Ah, é? Não vai saber que está disponível. Está todo mundo disponível. Menos a minha regente, porque ela é casada. Qual o seu nome? E você também. Gente, Adelaine. Eu não, eu também. Quantos filhinhos fazem o meu nome? Eu não vou falar a idade, que é bafo o caso, tá? Quantos filhinhos estão esperando? Ela está grávida de dois filhos. Não! Exatamente. Olha, gente. Mentira, é dois filhos. Ela está grávida de gêmeos. Se for uma menina e um menino, vai ser minha nora e meu germo, né? Vai. Vai orando, hein? Vai orando. Nem casei ainda, já estou já preparada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto